O Pacto Perigoso Entre Barack Obama e Xi Jinping, Hangzhou O canal Área Militar agora está em revista digital mensalmente Para adquirir nossas exclusivas revistas com as principais análises, documentários e geopolíticas é fácil e custa pouco Basta acessar o site e apoia-se e contribuir mensalmente com 15 reais ou mais Para receber a revista digital todos os meses personalizada Eleito com a ambição em liderar o renascimento ideológico para que a China possa retomar seu lugar de direito no mundo Xi Jinping subiu a presidência de seu país em 14 de março de 2013 E se tornou um dos líderes mais poderosos do planeta com a difícil tarefa De tornar a nação potência bélica até 2030 e líder econômica até 2050 Conforme seu diagnóstico futuro diante de todos os integrantes do Congresso em 2017 E dentro da discrepância de controle absoluto sobre todos os setores Claramente um Estado autoritário, controlado por partido único Na ocasião, cerca de 3 mil delegados no Congresso Nacional do Povo Votaram pela aprovação de Xi Jinping como presidente Algo em torno de um delegado votando em nome de 460 mil chineses Antes de ascender a presidência, Xi Jinping já era um velho conhecido Ocupou o cargo de secretário-geral do Partido Vermelho E foi comandante-chefe do Exército de Libertação Popular E desde a sua nomeação a líder, o atrito com os Estados Unidos só tem piorado Exceto ao ano de 2016 Sob o pretexto de pôr soluções aos problemas da poluição ambiental Haja vista que Estados Unidos e China são os maiores emissores de poluentes do planeta Em 3 de setembro de 2016, o presidente Barack Obama Já no final de seu mandato, reuniu-se com o presidente Xi Jinping Para uma reunião bilateral à margem da cúpula de líderes do G20 Em Hangzhou, na China Os dois chefes de Estado trocaram opiniões sobre uma série de assuntos globais, regionais e bilaterais Afirmaram seu compromisso de trabalhar juntos Para administrar as diferenças de forma construtiva E decidiram expandir e aprofundar a cooperação em diferentes áreas Sublinhando o contexto, além das intenções previamente definidas sobre clima Para ratificar o Acordo de Paris de 2015 Sobre o setor de segurança de interesse mútuo E as tratativas dos ataques cibernéticos despendidos pelos chineses Entretanto, a parceria bilateral foi mais longe Um dos itens acordados foi a relação militar construtiva entre ambas as partes Com vistas a um diálogo sustentado para construir visões comuns do ambiente de segurança regional E desafios de segurança relacionados Na finalidade de desenvolver e implementar ativamente medidas de fortalecimento da confiança Com base nos memorandos de entendimento sobre notificação de principais atividades militares E regras para a segurança de encontros aéreos e marítimos Assinados entre Estados Unidos e China em novembro de 2014 Com os americanos priorizando a conclusão de um mecanismo para informar a outra parte Sobre lançamentos de mísseis balísticos dentro de regras internacionais Um grave erro que impõe em severos riscos a integridade de testes físicos e eletrônicos E sujeitos planos e pontos estratégicos de defesa aérea Permanecerem vulneráveis no território americano As duas partes reafirmaram seu compromisso de apoiar as metas e objetivos Da Agenda Global de Segurança Sanitária No âmbito do Regulamento Sanitário Internacional Da Organização Internacional Responsável pela Saúde Global E pretendem aumentar a cooperação e resistência antimicrobiana e outras questões Um fato visivelmente não cumprido Com a crise global decorrente de um micro-organismo que se originou na Nação Oriental Concomitante ao desapego em notificar a comunidade internacional sobre o ocorrido Um grave estado de omissão e negligência intencional Antes da celebração do acordo Havia restrição da pesca chinesa em áreas próximas ao território americano Como o Ártico Um local inóspito Mas uma bacia de cabos submarinos vitais E alguns secretos dos Estados Unidos com a Europa Para se chegar ao Polo Sul É necessário atravessar o vale de cabos submarinos mais importante do planeta Que liga Nova Iorque ao Reino Unido Destacando os cabos Tata TGN e Ibernia Porém, Obama e Jipim decidiram facilitar atividades científicas cooperativas E mutuamente benéficas no Ártico e na Antártica Reconhecendo a importância de reduzir o risco de acidentes Melhorar a segurança da navegação E promover padrões profissionais de comportamento Os dois lados se comprometeram a finalizar o Memorando de Entendimento Marítimo de 2014 Sobre as regras de comportamento da Guarda Costeira Americana e Chinesa Um acordo que não estabeleceu definitivamente intenções claras e imediatas Abriu espaço para interpretações, interpelações e desejos de ambas as partes Principalmente ao que tange disputas de áreas marítimas Por parte da Nação Vermelha sobre o Mar Meridional É sabido da influência vermelha soviética sobre o passado histórico do Iraque e Afeganistão Um dos motivos do surgimento de grupos terroristas descontentes Com a política dos vencedores sobre a ideologia vermelha Mesmo ciente dos reflexos desta imposição animalesca e grave Obama reafirmou o compromisso com os chineses Por um Afeganistão pacífico, estável e próspero Ao manter tentáculos de apoio chinês no governo afegão Por meio do trabalho conjunto, isso fomenta a experiência de inteligência e guerra armada A nação oriental e sentimentos de retaliação contra o ocidente Certamente que os compromissos assinados em 2016 entre Obama e Jipin São importantes e muito encorajadores na transformação de espaços mais seguros no planeta Mas é apenas o que está no papel Obama permitiu muitas lacunas com os chineses Que acarretam interpelações dúbias de segurança e defesa de ambas as partes Muito aproveitadas pelo gigante asiático vermelho Que logo após a ascensão de Donald Trump à presidência Tornou o compromisso com Obama um papel descartável E declarou de imediato em 2017 a sua real intenção em dominar o planeta Econômica e militarmente E foi capaz de negligenciar uma crise global provocada por um micro-organismo E expandir criminalmente suas armas sobre outras nações soberanas E aí E aí E aí E aí E aí E aí